E sobre o petróleo, eu vou conversar agora com o consultor em gerenciamento de risco de consultoria da Stonex, o Pedro Shinzato. Boa tarde, Pedro. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Obrigada pela oportunidade de conversar com vocês aqui hoje. A gente que agradece. Pedro, considerando que os Estados Unidos importam pouco petróleo da Rússia, cerca de 8% e apenas 2% do Reino Unido, como é que você avalia o impacto dessa decisão do preço aqui, do petróleo, daqui para frente, considerando essas porcentagens? 8% dos Estados Unidos, eu acredito que é um volume grande, na verdade. O mercado de combustíveis é um mercado que gira volumes muito expressivos, tanto combustível quanto petróleo cru. Então, quando a gente olha em perspectiva, mesmo aparecendo por ser pouca coisa, 8%, ainda está despontando aí entre os maiores fornecedores, né? Acredito que, se não me falha a memória, entre quinto e sexto maior origem de produto importado nos Estados Unidos é a Rússia. Então, eu acredito que tem um impacto sim, tá? Existe um impacto sim. Eu acho que, para o petróleo, apesar de ser bastante danoso, a gente está vendo os preços reagindo muito forte a isso, eu acho que é possível você contornar essa situação, é possível, por exemplo, talvez reduzir a exportação de derivados dos Estados Unidos para outros países, né? A gente sabe que ele tem exportação forte para a América Latina, para a China, para outros países aí. Se reduzir essa exportação pode suprimir uma parte desse produto russo que vai parar de entrar, mas, independente disso, né, acho que a gente consegue contornar a situação. O que acontece nesse meio tempo é que os preços reagem muito fortemente para cima, que é o que a gente já está vivendo aí nessas últimas duas semanas. Eu chamo atenção para a comparação do petróleo com o gás. O petróleo, você, novamente, né, você até consegue contornar um possível embargo, vamos supor que a Europa também embargue o petróleo russo, que não aconteceu ainda, né, mas pode ser que aconteça futuramente, eu acredito que pode se contornar. Agora, o gás é um problema muito mais sério. Por quê? Porque a exportação de gás é feita via dutos e você não consegue construir duto para a semana que vem, né? O projeto de duto é o seu projeto de prazos mais longos. É justamente isso que eu quero te questionar, né? A União Europeia, ela depende de 40% do gás natural russo. Essas sanções também, elas podem perder efeito no longo prazo? Como é que você enxerga essa situação? Atualmente, a Europa continua recebendo tanto petróleo quanto derivados, quanto gás natural da Rússia. Eu acho que, em curtíssimo prazo, eu acho difícil existir um embargo. A gente escuta dizer do mercado, né, uma carga ou outra que foi recusada por europeus. Tem alguns exemplos até emblemáticos, né? Teve, na semana passada, uma carga de gás natural liquefeito, um navio de gás natural liquefeito russo que foi descarregar na Inglaterra. E os estivadores do porto se recusaram a descarregar aquele produto. A mesma coisa aconteceu com uma carga de diesel russo nessa semana na Holanda. Então, apesar de não existir um embargo formal dos países, existe um embargo parcial que a própria sociedade civil, as próprias empresas estão fazendo. Mas, ainda assim, ainda tem um fluxo bastante intenso, tanto de petróleo quanto derivados, quanto de gás natural russo para a Europa. Eu acho que seria muito danoso esse embargo, tanto para a Europa mesmo, né? E eles estão estudando alternativas de onde que pode suprir essa possível falta do produto russo, né? Caso o embargo seja colocado nesse momento. E quais que devem ser os impactos nos mercados mundiais, especialmente pelo lado das commodities agrícolas, agora falando para o nosso setor? Perfeito. Commodities agrícolas, a gente sabe que é um mercado que é bastante intenso no uso de alguns derivados, especialmente o diesel, né? Se a gente olhar, por exemplo, as nossas safras de grãos aqui no centro-oeste, na região sul, elas são, inclusive, regiões que têm uma demanda de diesel que está um pouco mais robusta do que nas regiões nordeste e sudeste, por exemplo, né? Que são regiões que são mais urbanizadas, etc. Então, o primeiro impacto que eu vejo é custo, né? Custo vindo para cima. Alguns fertilizantes também são atrelados à precificação de gás natural, que tem um uso muito intensivo do gás natural na produção desses fertilizantes. E também, né, isso sem entrar nas questões específicas dos fertilizantes, que são ainda até mais graves do que isso. Então, eu acredito que os custos para a produção agrícola, né, devem tenderem a subir. De uma certa maneira, isso está sendo compensado um pouco por os preços. A gente também está vendo algumas commodities agrícolas reagindo para cima, principalmente o óleo de soja, por exemplo, né? O óleo de soja está com uma alta bem significativa nessas últimas semanas. O açúcar também tem uma correlação bastante forte com o petróleo, por conta da escolha das usinas brasileiras, né? Entre produzir etanol ou produzir açúcar. Então, eu vejo os custos subindo, mas também vejo os preços das commodities agrícolas acompanhando para cima também. Agora, Pedro, falando sobre a defasagem dos preços dos combustíveis aqui no Brasil, que é um assunto que a gente tem comentado bastante aqui no mercado de companhia. A Stonex, ela já havia divulgado uma diferença de 51% para o diesel e 35% para a gasolina. Esses números, eles devem aumentar nos próximos dias, na sua opinião? Explicando um pouco a conta que a gente faz, né? A gente está basicamente tentando fazer a conta do produto importado chegando no Brasil e comparando com o preço que a Petrobras está praticando aqui no mercado local. Que resulta nessa defasagem que a gente divulgou aí há poucos dias, né? O mercado hoje está extremamente volátil. A gente está tendo variações de 5%, 10% por dia, quase que todo dia. Isso já faz quase duas semanas. Então, é muito incerto eu tentar prever assim como que pode estar essa defasagem para daqui até dias adiante, já é difícil de fazer essa estimativa. O que eu acredito é que, principalmente no diesel, essa defasagem vai continuar bastante significativa nos próximos dias. Eu não vejo a situação do diesel se resolvendo no curto prazo. O diesel, inclusive, né? O petróleo subiu muito, a gasolina subiu muito, mas o diesel subiu ainda mais, né? O diesel é o derivado hoje que, depois do gás natural, é o derivado que mais teve alta nesse cenário. E o que a gente tem é que a importação privada, né? Que é uma parte relevante da oferta local de derivados no Brasil, ela está bem pouco atrativa no momento. Tá certo, Pedro. Obrigada aqui pela sua participação no mercado de companhia. Uma boa tarde para você e até uma próxima. Muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos.